Fala aí pessoal, é o seguinte, algumas pessoas me perguntam quais ferramentas de inteligência artificial que eu utilizo para criar artigos para o meu blog. Além do chat GPT, é claro que eu utilizo bastante também. E aí eu utilizo essa inteligência artificial aqui, que ela cria artigos para mim através de vídeos. Lembrando, eu já mostrei uma outra inteligência aqui, que ela faz a transcrição do vídeo, depois eu pego essa transcrição, jogo no chat GPT e peço para ele criar um novo artigo. Aqui não precisa, mas para você que continuar, fica aqui até o final, vou te mostrar algo mais incrível, melhor ainda do que essa aqui que eu estou utilizando. Eu vou colocá-la aqui para fazer, enquanto eu vou te explicando aqui o que essa inteligência artificial faz. Eu vou pegar um desse canal, um vídeo desse canal aqui, peguei esse daqui, o melhor lugar para comprar esse 10 com 30 mil reais de desconto. Copiar o endereço do link, peguei aqui o link, você pode abrir o vídeo e copiar o link do vídeo. E aí eu só venho aqui e coloco aqui, beleza? E coloco aqui, gerar blog. Então ele vai gerar para mim aqui um artigo, isso pode gerar, pode levar até dois minutos. Então o que ele vai fazer aqui? Essa inteligência artificial aqui, ela vai pegar o vídeo, não vai transcrever. Ela vai pegar como se fosse você que tivesse assistido o vídeo e escrito um artigo através daquele vídeo. Eu fiz muito isso quando eu comecei, viu? Muito, pegava vídeo, ficava assistindo, colocava aqui e ficava escrevendo ali o artigo sobre um produto, sobre uma notícia, sobre qualquer coisa assim. Hoje em dia essa inteligência artificial faz isso para mim. E você vai ver como é que é incrível, ela fica praticamente perfeita. Tá aqui, já foi, tá vendo? Eu vou pegar uns dois minutos e já ficou pronto. Eu já vou te mostrar como é que ficou o artigo aqui. Qual, entre aspas, o problema dessa daqui? Essa aqui a gente assina já faz um tempo, Eduardo e eu. E a gente paga ela mensal, tá? Tem alguns meses que não sei o que acontece, às vezes falha ali, eles não cobram. E aí quando a gente vai ver que está utilizando ali a todo vapor, ela para de funcionar, a gente tem que ir lá e fazer uma nova assinatura. Eu não sei por que está acontecendo isso, tá? Mas enfim, aí aqui está o artigo, tá vendo? Ó, o melhor lugar para comprar esse 10 com 30 mil de desconto e financiamento. Então, se você ler aqui, ó, tá vendo? É lógico que ele colocou aqui assim, o canal louco por leilões. Aí você pode até colocar um link, porque afinal você tirou o vídeo do canal louco por leilões. Às vezes eu dou um link para ele, né? Ou, o que eu faço na maioria das vezes, na verdade, é embedar o vídeo assim, tá vendo? Ó, aí a gente pode aqui compartilhar no WordPress, que ele baixa aqui o arquivo, exportar o HTML, eu não faço assim, tá? Eu venho aqui e copio ele mesmo assim, ó, tá vendo? Eu copio ele, copio e colo lá no meu blog, ele já vai tudo certinho, beleza? Então aqui ia ser como se você tivesse assistido o vídeo e escrito aqui com suas palavras. Então ele faz isso, né? O canal louco por leilões, ele se apresenta uma oportunidade imperdível, tá? Nem sempre ele cita o canal, né? Muito dificilmente ele cita o canal. Mas olha como é que ficou, ficaram os tópicos, já vai tudo com H2, tá vendo? Tudo certinho. Só que tem esse, entre aspas, esse probleminha que você precisa assinar, tá? Você precisa pagar mensalmente. E aí, como eu estou sempre trazendo novidade aqui, o pessoal que acompanha aqui o canal sabe que... Eu acompanho bastante, eu compro muita coisa de fora do Brasil, compro algumas ferramentas, até cursos. Mesmo eu não sabendo inglês, porque é muito simples, só você ir lá e traduzir, cara, está em lançamento uma ferramenta aqui que eu achei mais espetacular do que essa aqui ainda, tá? Então o que eu faço? Eu pego esse artigo aqui, embedo também o vídeo ali no final, tá? E coloco assim, às vezes, para saber mais, mais detalhes, assisto o vídeo para poder dar uma moral para o cara do canal também, tá? Então a gente está fazendo algo que está até ajudando o cara do canal. Agora dá uma olhada nessa ferramenta aqui, esse aplicativo, vamos dizer assim, que acabou de ser lançado. Então, como eu disse, eu não manjo de inglês também, então é só vir aqui, traduzir para português também, não. Transforma um vídeo viral no YouTube com milhares de visualizações em a primeira página do seu site. Ou seja, você pode pegar um assunto que está muito viral, por exemplo, agora é o do Biden lá, né? Que está com o Biden, no momento que eu estou gravando aqui o Biden, parece que renunciou da candidatura. E aí você pode pegar um vídeo lá no YouTube de alguém escrevendo, alguém falando sobre aquilo, e criar um vídeo, criar um artigo, tá? Pega aquele vídeo e transforma em um artigo. Mas eu vou direto ao ponto aqui, eu vou te mostrar as funções que ela faz, tá vendo? A gente vai assistir o vídeo junto aqui, eu já assisti, eu vou te mostrar aqui, ó. Então tá aqui, ó. Você vai ver por que essa daqui eu achei mais espetacular ainda. Porque além de criar os artigos, você pode também criar e-books através de um vídeo. Ele vai, tem curso aqui, inclusive, é curso de criação. Pode criar e-books aqui, tá vendo? Ele vai te mostrar como é que você faz para criar posts através do vídeo. Então imagina um assunto que está em alta, viralizando. Você vai lá e pega aquele artigo e transforma... Pega aquele vídeo, na verdade, e transforma em posts, em e-books. E principalmente, em um artigo viral ali para o seu canal, tá? Para o seu site, tá? Vamos ver aqui. Bem, então, vamos lá. Nesse caso aqui, ele vai pegar um vídeo e vai criar um artigo de review de um produto. Você vai ficar impressionado aqui o que você vai ver. Lembrando que eu estou deixando o link aqui na descrição, tá? Desse produto aqui. Porque esse produto aqui, ele não precisa de assinatura. Por isso que eu falei que ele é mais incrível ainda. Fora essas funções aqui, você vai pagar uma vez só. Ele é muito baratinho. Eu vou te mostrar ali. Muito baratinho mesmo. Esses produtos que os caras lançam lá fora do Brasil. Não sei como é que os caras conseguem, cara. Vender tão barato assim. Mesmo em dólar para nós, sai muito barato. E você paga uma vez só, não vai ficar pagando mensalidade, tá? Eu mesmo vou comprar. Porque eu utilizo aquela outra lá. A gente não pode ficar na mão também, né? Ficar dependendo só de uma. Hoje, eu vou te mostrar como você vai usar TubeMagic AI. Se você é um blogger, marketer ou business owner, TubeMagic AI é designed para você criar incrível conteúdo. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre algumas coisas para o TubeMagic AI. Você pode... Você pode fazer YouTube videos em high-ranking SEO blog posts para trazer traffic para o seu site. Você pode fazer isso usando essa opção aqui. 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 Use essa opção para criar social media posts usando qualquer YouTube video como a source. Create informative e-books and lead magnets to grow your email list. Create e-books. You wish to convert into a review article. In our case, we are using this iPhone review video as an example. Simply copy the URL of this YouTube video, paste it into TubeMagic AI and click convert. TubeMagic AI will automatically analyze the video and create a detailed SEO optimized review article for you using that YouTube video as the source. Now, you can customize this content as you'd like. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ele já mostra aqui algumas palavras-chave, benefícios, tá vendo? Tipo assim, pontos positivos, pontos negativos, como se deve fazer um review, né? Aí aqui você vai colocar seu link de afiliado aqui, ó. Vendo, coloca aqui seu link de afiliado do iPhone lá. O iPhone 13, você vai dar a pega na Amazon e coloca aqui. E aí você vai dar a pega aqui, né? Olha isso aqui, né? Bom, eu já vinha fazendo isso com essa ferramenta aqui também. Eu pego alguns reviews na internet, coloco aqui, depois eu dou alguma melhorada. O que eu faço aqui? Aí eu venho aqui no final, embedo o vídeo e pego, por exemplo, algumas perguntas que a gente tem ali no Google e coloco aqui também para poder complementar o artigo. O correto é, claro, você dá uma lida nele, dá uma lida no artigo, faz um review direitinho, porque às vezes ele faz um review e não está de acordo com o produto que você vai promover. Você dá uma olhadinha, mas cara, quantos reviews você consegue fazer desse aqui por dia? Você pode pegar a notícia, você tem um portal de notícia aí. Você vai lá e pega toda hora a notícia que sai no R7, por exemplo, coloca aqui, faz, ele vai fazer ali um artigo daquela notícia, notícia que está muito viral. E aí você vai colocar lá no seu blog e embeda também o vídeo junto, que também isso é um fator de SEO, tá? Então é muito simples, eu ia transformar em vídeos virais no YouTube com milhões de visualizações. Muito simples, tá aqui, eu ia mostrar, até acabei esquecendo, cadê aqui, olha o valor aqui, deixa eu clicar aqui, olha isso aqui, 17 dólares. Tá vendo, olha, 17 dólares, é muito baratinho, tá? Quando você for sair aqui, aqui eu já saí, ele acaba dando até um cupomzinho de desconto aqui, olha, você usa esse cupom aqui, olha, tubemagic3off, você ainda vai ter 3 dólares de desconto aqui, olha, você vai pagar aqui 14 dólares. Tá bom, pessoal? Então vale muito a pena, aproveita que está em lançamento, não sei quando você está vendo esse vídeo, o link está aqui na descrição, tá? Mesmo sendo os tutoriais sendo em inglês, eu compro muito isso daqui, vou comprar esse aqui, inclusive, depois você vai ver que eu vou trazer um vídeo aqui no canal, mostrando eu utilizando ela. Mas, mesmo sendo em inglês, só de você assistir o tutorial, você consegue fazer muita coisa, tá? Não perca tempo, tá? Não perca tempo não, que você tem dificuldade para criar seus artigos utilizando o chat GPT, cara, acabou o problema, tá bom? Ligue aqui na descrição e no primeiro comentário. Até mais! Ligue aqui na descrição e no primeiro comentário.